Nos últimos dias, o tópico defesa antiaéreo voltou aos assuntos mais comentados no Brasil, não só pelo Guarani M. Chord, que foi apresentado na feira Lá de 2023, mas também sobre a versão do Guarani com a Torrio T30BR, que foi comentada pelo Exército, que também seria utilizado como sistema de defesa antiaéreo e antidrones. O Brasil recentemente divulgou que está abrindo uma diretriz para o estudo material e também financeiro de construção ou de aquisição de materiais de defesa e interceptação de mísseis e também de sistemas aéreos gerais de médio e longo altura ou médio e longo alcance. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e como o assunto voltou, a curiosidade também voltou e muitos perguntaram no vídeo anterior ao qual fiz sobre os sistemas antiaéreos possíveis para o Brasil o que aconteceu com as versões do Guarani, o Guarani Chord, esse equipado com mísseis RBS-70NG da fabricante sueca Saab, que foi apresentado no Brasil na feira LAD no ano de 2023. Esse Guarani precisaria de um acordo entre Brasil e Suécia para a funcionalidade. Agora, o Guarani 4U-T30BR, esse que já encontra-se instalado em várias unidades do Guarani, também o que houve, muita gente está curiosa em saber, nós vamos tentar explorar tudo isso da maneira mais eficaz e também simples o possível. Primeiramente, o Guarani 4U-T30BR, ele é um sistema muito capaz, o calibre de 30mm já foi provado por várias vezes que pode ser um antiaéreo de eficácia, principalmente se utilizar radares e munições especiais como a 3P ou mesmo a munição ABM, munições essas com programação de explosão ou mesmo explosão por programação de altitude. As munições explodem, espalham em vários balins, então é muito difícil o alvo escapar, além também da alta cadência de disparo do material e o alcance que pode variar entre 3 e 6 km. Então é um alcance interessante, a altura também muito eficaz contra drones, helicópteros, aeronaves, jazz rotativas gerais e aeronaves a baixa altura. Mas também o sistema de míssel faz basicamente a mesma coisa, também precisa de um radar, além também que pode ser utilizado também para baixa altura, chegando no máximo a 10 km de distância e a 8 km de altura. Existem outros sistemas no mercado, como canhões mais pesados, mas não é o caso da instalação dentro do Brasil, pois nunca foi apresentado nenhum projeto para o fim. O que temos é um Guarani hoje com a torre UT-30BR, calibre de 30mm. Um Guarani que dispara munições especiais de 30mm, mas não tem um radar. Então o Exército, há algum tempo atrás, falou que queria criar uma versão com radar do Guarani para a aquisição de alvos aéreos. Aí sim, o Guarani poderia derrubar drones ou qualquer material aéreo ao seu alcance. Já a versão Shored dependeria, como eu disse no começo do vídeo, de um acordo com a Saab para a instalação não só da torre, mas também dos sistemas de radares. O míssel, o Brasil já conhece muito bem, é o RBS-70NG, utilizado na defesa aérea do Brasil há alguns anos. O Guarani foi apresentado, mas não existe nenhuma proposta oficial no momento para a aquisição do material e nem muito menos para o Guarani com torre de mísseis. A maior chance do Guarani antiaéreo surgir é sim com a torre UT-30BR de 30mm, fabricação nacional. As munições também são fabricadas no Brasil e o Brasil precisaria agora partir para o sistema de eletrônica, não só para computadores de aquisição de alvo, além também de leitura em 3D e também a atualização por radares. Sendo assim, o Brasil já teria o seu sistema de curto alcance baseado no Guarani. Aí sim, o projeto de um sistema antiaéreo de médio e longo alcance ficaria mais plausível, pois sabemos que os antiaéreos funcionam em camadas e você precisa ter a curto, a médio e a longo e também, obviamente, os sistemas de ponto, como são os sistemas móveis para infantaria móvel mecanizada e a cavalaria de qualquer exército do mundo. Então é isso o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Essas informações são baseadas nas discussões anteriores sobre os sistemas antiaéreos e todas elas também estão disponíveis de modo oficial. O Guarani antiaéreo ainda não foi apresentado, não existe nenhum prognóstico para ser construído, mas brevemente pode ter notícia. Muito obrigado.